Ouvir Que em Apopé Quando sente asa ferida Vai buscar resto de vida No calor de um coração Você é em Apopé O meu amor em ti Tem fé Minha Apopé Quando fica paliada Com a asa estraçalhada Pelo tiro matador Procura rimo No seu macho que é valente Vai dormir num peito quente Descansar de tanta dor Você é em Apopé O meu amor em ti tem fé Ai, no teu peito De caboclo destemido Vou eu passar o ferido Descansar do meu revés Que me darás Que me darás Em ti tem fé Você é em Apopé O meu amor em ti tem fé Amém 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 Amém